Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um e-book que eu acabei de escrever, Desafio em Poeira Dourada. É uma história emocionante que narra a jornada corajosa de John White, um cowboy habilidoso que decide ajudar os habitantes de Poeira Dourada a se protegerem de uma gangue opressora liderada por Hank Black, com a ajuda do xerife Bill Thompson e outros bravos moradores. John enfrenta uma intensa batalha para libertar a cidade da opressão e recuperar a tão almejada paz e segurança. O e-book é dividido em capítulos que vão te deixar vidrado na história. Você vai se surpreender com a cidade ameaçada, a gangue de Hank Black, o xerife Bill Thompson, o sequestro de Maria e a batalha final. A narrativa é tão cativante que você vai querer ler tudo de uma vez só. E as cenas de ação intensas criam um clima de suspense que mantém a atenção do leitor. Além de entreter, o livro também traz reflexões importantes sobre valores como coragem, solidariedade e justiça. A história apresenta personagens que lutam contra a opressão e buscam fazer o que é certo, inspirando o leitor a pensar sobre a importância desses valores em sua própria vida. Eu garanto que você vai adorar essa história emocionante e envolvente que mantém o leitor interessado do começo ao fim. Então, não perca tempo e adquira já o seu exemplar de desafio em poeira dourada. Este e-book é uma história envolvente e curta, perfeita para quem busca uma leitura emocionante e rápida. Eu fico por aqui. Até breve!